O PSOL vota não porque entende que esses vetos, como é da natureza, vocação desse governo, facilitam a vida das concessionárias na medida em que as livram de contrapartidas fundamentais, como por exemplo, investir em mais segurança nas rodovias federais. Então é absolutamente inaceitável que nós aqui reconheçamos que é preciso criar um facilitário para as concessionárias. Aliás, esse governo que é uma coalizão de investigados, suspeitos, privatistas totais, defensores do Estado mínimo e ineficiente, ele tem essa obsessão. Tudo que facilitar, favorecer o mundo privado tem que ser concedido, aberto, sacramentado. O nosso voto é não.